Com a palavra, o doutor Douglas Rodrigues. Bom dia a todos. Queria agradecer a presença de todos e agradecer a reitoria da Universidade Federal de São Paulo, a pessoa do professor Ricardo, que muito nos apoiou na realização desse evento, muito simples, mas muito simbólico, que nos deixa muito felizes de poder homenagear o professor Baruzzi na reinauguração, na readequação do museu, da sala, que guardou o acervo, ou parte do acervo dos 44 anos já de trabalho da Escola Paulista e hoje da Unifesp, em Saúde Indígena, mais especificamente no Parque do Xingu, e que vocês todos vão ser convidados após o encerramento aqui a visitarem. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer a presença de todos e dizer que, para nós, e para mim particularmente, que estou há 30 anos trabalhando lado a lado com o professor Baruzzi, que foi a pessoa que me encaminhou para essa jornada de saúde indígena, é um prazer muito grande, é indescritível a alegria que a gente tem de poder estar vivendo esse momento. Muito obrigado a todos. Bom, a todos os presentes, o meu abraço e meus agradecimentos. Eu quero agradecimento da pessoa do vice-reitor, professor Ricardo Smith, agradecer à Unifesp por essa lembrança. Ligar meu nome a uma sala que recorde etapas do projeto Xingu, ou do programa de saúde, no parque, como nós chamamos. Essa homenagem, na verdade, eu compartilho com muitas pessoas. Docentes, médicos, dentistas, enfermeiros, técnicos, funcionários e alunos, que participaram do programa desde o seu início. Alguns participaram das equipes de campo, outros dando sempre o apoio aqui a nós, na EPM, hoje, Unifesp. Eu quero fazer um particular agradecimento. Eu acompanho o programa desde o seu início. As boas estrelas permitiam que eu pudesse fazer isso. Isso foi mantido contentemente em minha vida. Mas quero fazer um especial agradecimento à minha esposa, a Beatriz, aqui presente, e aos meus filhos, cujo apoio me permitiu essa presença no projeto por muitas ocasiões. Então, eu muito obrigado. Por outro lado, eu quero fazer uma especial referência, um dia histórico. O projeto começa em 1965, quando Orlando Vilas Boas vem à escola e convida uma equipe médica da escola para ir no Xinguo avaliar as condições de saúde. Dessa viagem ficou evidente que é necessário um plano de saúde que tivesse continuidade. Então, o acordo é assinado entre Orlando Vilas Boas, diretor do parque, e o professor Walter Nezer, chefe do Departamento de Medicina Preventiva. A EPM se comprometia a enviar equipes médicas periódicas ou em situações de emergências. Se comprometia a iniciar um plano de vacinação e abriu o hospital São Paulo, com o retaguarda hospitalar. É o lugar mais fácil e mais viável que vai dar um índio, porque nós temos o apoio da FAB. A FAB mantinha uma linha semanal, São Paulo, Xinguo, São Paulo. Levava as equipes, removia os doentes, isso foi uma coisa muito importante. Esse projeto, desde o início, foi muito bem recebido pelos nossos amigos do Xinguo, pelos povos indígenas do parque. Estabeleceu, ao longo do tempo, um vínculo muito forte entre nós, da Unifest EPM, e os povos do Xinguo. Eu vejo aqui alguns representantes. O Maui está aqui. Estamos aqui. O Tamalui, que é o diretor regional de iniciativa da FUNAI no Xinguo. O Talir, que é os familiares. E esse vínculo nos levou a muitas amizades que persistem até hoje. Um ponto importante também foi esse apoio. Mas, essencial, o apoio dos alunos. Porque foram os alunos que asseguraram a continuidade do programa de 65 até hoje. E que vão assegurar a continuidade para os anos 22. Então, um papel de destaque para os alunos. Muitos quais, ex-alunos estão aqui presentes, né? O Dôro já é um deles, né? O Felipe. Eu não vou citar nomes, porque eu vou esquecer algum. E aí eu vou ficar meio aborrecindo. Então, eu vou evitar de pôr nomes. Mas, para mim, é muito grato de ver tantos amigos aqui presentes. Bom, nós resolvemos mostrar um PowerPoint, algumas etapas do trabalho do Xinguo, para dar uma ideia, né? Se bem que muitos vivem esses momentos. Mas vamos lá, então. Bom, esse mapa, os dias me permitem dar uma ideia, nós podemos jogar para o quarto. que foi criado em 1961, no volume de ano quadros. Foi uma grande luta para conseguir isto, porque os irmãos de Vilas Boas já atuavam na área desde o tempo da distribuição Roncador de Xinguo, em 1945. Mas, finalmente, em 1961, foi criado oficialmente o parque, com o intuito de preservar a população que lá vivia, de preservar a fauna e a flora, e receber grupos indígenas de outras regiões, ameaçados de extinção por invasão de suas terras. Então, o parque tem cerca de 25 mil quilômetros quadrados, uma superfície que se aproxima à superfície da Bélgica. Seguinte, aqui é uma perda do rio Xinguo, um rio de plenície, com muitos afluentes, e a fauna e a flora naturalmente é respeitada. Antes, nós saímos de Brasília até o Xinguo, é tudo verde. Hoje, não. Hoje, só vemos o verde quando chega na área do Xinguo. O resto de tudo são fazendas, derrubadas para plantações ou para criação de gado. E aqui, no engenho histórico, a primeira referência que nós temos foi de Carl von Stein, que é o psiquiatra e tenólogo, que esteve lá em duas expedições. Essas são as minhas referências que temos dos povos do Xinguo. Em 1948, começa a expedição, como eu falei, Cláudio, o Leonardo e o Orlando de Vilas Boas. Se você tem uma criação no parque, se você testiga o convite, se você testiga a assinatura do convênio. Seguinte. Aqui é a primeira equipe que foi ao Xinguo. Então, nós estamos ali, professor Kebal, professor de hematologia, o Cláudio de Vilas Boas, quem vos fala, o técnico da Paiazita, professor de hematologia, o Orlando, o Décio, professor de Andretta e o doutor Samuel, que está ainda conosco aqui no serviço de atendimento do RAI-X. Seguinte. Aqui é uma aldeia típica do Altingu. Se mantém esse aspecto até hoje. Casas, se vê naqueles pontos, são as pessoas. Para dar uma ideia da dimensão da casa. Ali, no centro, a chamada Casa dos Homens, onde só os homens permanecem, conversando, em trabalhos. E aqui lá embaixo, temos umas prateleiras, umas mesas, com mandioca, secando ao sol, o principal elemento do pessoal do Alto Xinguo, área sul do parque. Seguinte. Aqui, como se modifica de um grupo indígena para outro. Aqui, os rios de Uruna, tem libertações diversas, a beira do rio. E ainda, adiante, aqui, a grande aldeia do Niscaiapó. E se mantém a tradição. É longe do rio, cerca de 70 quilômetros, e é a maior aldeia do Parque do Xinguo. São Niscaiapó, de língua G. Bom, aqui, para dar uma ideia, eram 17 grupos indígenas, pertencentes a quatro línguas diferentes. Tupi, Caribe, Ujê e Aruac. E aqui, mais ou menos, o que nós encontramos, e o que eles ingressaram depois. Os Caribe, no início da década de 60, os Pará, os Jut, em 75, os Trapaí, em 70, e tem ainda o Iquipeng, por aí, que é o Chicão, em 1967. Essa diversidade cultural é acentuada, não só na língua, como também, vamos dizer, no âmbito de cada grupo indígena. O seguinte, aqui, os meus aspectos, vai chegar aqui, o Ipimérico, o avião da Fábio, o velho DC-3, e a população do Alto Xingu, aguardando a chegada. O seguinte, aqui, o índio, o típico índio do Alto Xingu, com o celular de caramujo, a pintura, em vermelho, é o Iucu, em preto, é extraído do Eugênio Papo. O seguinte, a mulher, que tem menos pintura, e menos ornamentos, é o seguinte, aqui, já o índio Juruna, tem um aspecto bem diverso, e o seguinte, é um grupo de Escaiapó, da parte mais norte do parque. A pintura também é de Eugênio Papo. O seguinte, aqui, é um trofeio, eu acho muito bonito, é um grupo de Suiá, daquele grande barco, escavado em troncos de árvore, e aqui, a água é tão límpida, que tem esse reflexo belíssimo. O seguinte, aqui, é o trabalho da mulher, é um trabalho insano, começa bem cedinho, quase o sol raiando, ela tem que preparar o mingau, descascar a mandioca, ralar, que essa mandioca, é chamada mandioca brava, ela tem que ser lavada várias vezes, para poder ser consumida. E se extrair o veneno, misturar a rala, depois vai amassar, lavar a massa, e aí, tapou-se lá, para secar o sol, inclusive, para armazenar, para a época das chuvas. O seguinte, aqui, o que eu falei, lavando a massa, desprezendo, para retirar o veneno. O seguinte, aqui, postar o sol para secar, aqui, outro básico alimento, no Alto Xingu, é o peixe. Então, o mandioca, o peixe, os principais alimentos do Alto Xingu, fazendo exceção, algumas aves e macacos. Outros animais, eles não caçam, tem tabus alimentares. O seguinte, bem diverso aqui, na parte norte do parque, onde todo animal, pode entrar na alimentação. Não há exceção nenhuma. aqui tem o macaco, com as duas aves, e aqui, uma coisa que foi muito importante, logo no começo, nós adotamos. Eu sempre faço questão de lembrar, que foi uma recomendação do professor Oswaldo Luiz Ramos. Já que vocês estão lá, vocês não fazem uma ficha. Então, fizemos uma ficha, onde nós tínhamos que pôr os vários nobres, porque o pai, um nome a mãe dava, o outro nome o pai dava, durante a vida muda o nome, onde residia, com quem casou, os filhos, o exame físico inicial, as vacinas, e no verso, acompanhando cada pessoa ao longo do tempo. E a falta é mudada, para ajudar a identificação. Então, tem essa coisa. Você conhece uma criança, aqui nós temos um exemplo, um menino chamado Acanai, que eu vou mostrar depois, então, transformou-se em Tamaluí. Um outro menino muito conhecido, chamado Canato, o Lírio de Lapiti, de repente, deu o nome para o neto, o professor Chamba Parrou. Então, a importância da ficha média. Eu acho que isso é um material de neto, para ser trabalhado, porque eu não conheço nenhuma outra universidade, quero crer, que tenha acompanhado uma população indígena, por mais de 40 anos, no seu dia a dia, vamos dizer. O seguinte, bom, aqui é um aspecto, hoje o professor Jardim, está aqui, é um grupo de caiapó, que ainda estava acampado na mata. Então, aqui, é o esforço do Jardim, de compreender o chefe indígena, e vice-versa. Dificuldade de língua, pelo menos, conseguir entender o nome e escrever no nosso alfabeto. Seguinte, aqui, um residente na época, o professor Ulisses, vacinando um índio. Nós íamos no nosso barco, quando cruzamos com o barco indígena, a remo. Bom, nós íamos perder aquelas crianças, então paramos o barco e vacinamos na praia. Então, que é o plano de vacinação. Seguinte, bom, aqui é um aspecto, apenas mostrar a situação que encontramos. É elevada a mortalidade por malária. Malária que provocava grandes baços. Isso recebeu o nome internacional de esplêndromigaria tropical, vista mais em países da África. O baço fica enorme. E essa moça teve um baço, o seguinte, foi o maior baço que encontramos. O baço, normalmente, pesa 50 a 100 gramas. Aqui, pesou 4,5 kg. Coupava todo o abdômen. Foi feita a cirurgia, ela se recuperou, casou, teve dois ou três filhos. Depois faleceu, talvez, por consequência dessa esplêndromigaria tropical. Seguinte, aqui é um aspecto curioso do Waldo Xingu, é a reclusão. É um rito de passagem. O rapazinho, de repente, os pais resolvem, está na época de ficar recluso. Ele fica há meses recluso. Naquela habitação longa, é dividido em um espaço, a gente tem a rede e o banquinho. Aí ele fica. Recebe instruções, vamos dizer, tem um tutor, o avô, o tio, o pai, mas não tem comunicação com os demais. Ele sai em alguns momentos para participar de algumas lutas, para ver se está se desenvolvendo. E ele toma também uma beberagem, uma raiz, uma espada com água, para fortalecer. E, às vezes, provoca um quadro, pode ser o seguinte. Aqui é interessante isso aqui. O rapaz recluso, ele fala muito baixinho, não olha para o interlocutor. E ele, para não sair, ele tem um cano para urinar para fora. E, no fim da tarde, ele vai correndo para ir ao mato próximo, se precisar. Porque é um período em que ele está extremamente exposto às entidades malignas. Então, é toda uma proteção para ele. Então, aqui, o rapaz já passou, já está queimado do sol, aqui está mais pálido e não olha para a gente. É o seguinte. Aqui, para não sair, ele toma banho dentro daquele pequeno lugar. Aqui, o pai vai dar um banho nele, a água, foi buscar água distante, no rio, na lagoa, e recebe o seu banho. É o seguinte. Aqui, veio a situação de São Paulo, por causa de uma paralisia que afetou os membros inferiores. E que, às vezes, é uma causa de morte. Foi, na época, nós estávamos estudando, a principal causa de morte de adolescentes. As mulheres têm um período de reclusão. Elas ficam até com o cabelo aqui em uma certa altura. Mas elas não têm, não passam por esse ritmo de passagem, consumir essas drogas. O seguinte. Aqui é uma fotografia histórica. É o Orlando vacinando o índio. que nós dão o nome para esse grupo indígena, o nome de Panará. Mas é conhecido como Itanha Carola. Ele foi aprisionado pelos cariapós, tinha dois metros e pouco, a uma altura difícil de encontrar lá. Ele veio a posição do Orlando vacinando. Esse rapaz, depois, infelizmente, não chegamos a conhecer. Ele morreu numa luta interna na aldeia e perdemos a oportunidade. O seguinte. Bom, aqui, o governo resolveu abrir a história Cuiabá-Santarém. Mas passaram pelo território dos Panará. Esse grupo é um grupo totalmente isolado. Então, foi uma tentativa, deu três, quatro anos, de fazer o contato, fazer a aproximação. E aqui, com um pequeno avião, consegue localizar uma outra aldeia desse grupo. Então, essa é uma foto histórica do começo de 70. O seguinte. Aqui, quando se abre esse contato, aparecem os primeiros índios aqui. todo pintado de preto, muito forte. O seguinte. Bom, conclusão. Foi aberta a estrada. Foi difícil manter os índios longe da estrada. Começaram a circular caminhões, ônibus. O atrativo era muito grande. E houve elevada mortalidade. Calcula-se que cerca de 80% da população faleceu ao longo do processo da aproximação. E após o contato, e a solução... Aqui, por exemplo, duas coisas interessantes. O território foi adido por duas estradas. A Chavantina-Brasília, a Chavantina-Cachimbo, melhor dizendo, e a outra, que é Cuiabá-Santaém. Se cruzam aqui. Olhem os índios, dois daquelas terras, onde eles estavam, esperando o avião que ia remover os barros Xingu. Foi uma situação difícil, mas foi a única encontrada para garantir a sobrevida daqueles remanescentes. o seguinte, o embarque deles, os seus pertences, o seguinte, chegando ao parque, as grandes cabaças, quem tinha os paus que não pediu fazer fogo, o seguinte, e aqui estão examinados pela nossa equipe, que estavam aguardando a chegada deles, já no parque do Xingu. Aqui é o estábio, o Marco Pito, o Marco Pito, acho que é aluno, e o estábio residente. Seguinte, aqui é outra cena do trabalho médico, que mostra essa presença de alunos, residente e docente. Então, aqui vocês têm o Mauro, que eu vi lá adiante, o Mauro, o Marco Pito, o doutor, o Boron, que hoje é professor titulado de obstetrícia, o Lício, nosso ex-retor, estou lá, e tem mais alguém, não me lembro quem era atrás. Mas isso mostra que estamos avaliando as condições de saúde e doença, comunidades endotométricas, examinando hemoglobina, etc. Então, esse é o tipo do quadro do nosso trabalho. Seguinte, aqui nós temos um aluno e residente, que hoje é chefe do departamento. Então, a fotografia, a integração com as crianças, não é isso? Então, Luiz Roberto Ramos. caminha o nosso programa de saúde e chega o momento de prepararmos a população para entregar, dizer assim, o quadro de saúde. Então, começa o curso para agentes indígenas de saúde, depois para auxiliares indígenas de enfermagem e mais recentemente para gestores de saúde, para incorporá-los ao nosso serviço. Quer dizer, o nosso serviço, vamos dizer, acompanhados ao quadro de saúde. Então, hoje é possível em ter, nas muitas aldeias, pelo menos um agente de saúde, o OCI de enfermagem, apto ao primeiro atendimento e comunicar para o rádio se precisar de uma intervenção mais imediata. Então, esse é o típico aqui, esse é administrado pelo Doga, pela Sofia, outros colegas. Adiante. Aqui, olha, pesquisa de malária, seguinte, e aqui é a formatura nesse amfiteatro, a primeira turma que foi formada, né? Lá nós temos o servidor Mendo, o Doga, a Sofia, a Lavínia, o País Celular e toda a equipe dos formados. O tal talico está aqui presente, é um deles, está ali, vamos ao seguinte, aqui está uma equipe que nesse momento estava presente e faz parte aí da apresentação. Adiante. aqui um quadro tipo de assistência, o seguinte, e aqui é o quadro mais bonito que eu já assisti. Foi o quadro para o Claudio Vilas Boas. Nesse quadro voltou o Orlando depois de mais de 20 anos de ausência no parque. Então, foi uma cerimônia, podemos chamar uma festa magnífica, com todo o cerimonial, o primeiro dia da lamentação, aos falecidos mais importantes, no caso é o Claudio, no dia seguinte as danças coletivas, ali aparece a Marina, o Noel que está aqui presente, o Orlando não estou vendo ali, mas ele estava presente. Então, depois começa a luta com o Quarupi, é o Quarupi que começa a luta do Uca a Uca. O seguinte, tem essa luta tradicional que acompanha o Quarupi, onde todas as aldeias são convidadas para participar. O seguinte, aqui é a prismacena bucólica, como é boa a infância lá, este aqui, outro, aqui são os carapós, outro, e assim terminamos a apresentação. eu reforço o meu agradecimento a todos que proporcionaram essa reunião e a minha satisfação de poder ter muitos colegas de trabalho, muitos amigos indígenas aqui presentes e muito obrigado para todos. Obrigado. 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 Obrigado.